1 Que é o sol, viu? Juarez! Ei Juarez! Opa! Olha aí Juarez, olha aí, olha Ei! Puta do sonsão! Vamos trocar na sua casa? Está rico! Vou não Mauro, vou morar dentro do som, hein? Meu amigo, isso aqui é caro Juarez, olha aí, olha Eu sei que um bicho desse é caro Mauro, olha o peso Você acha? Olha aí Vamos trocar na casa? Eu vou morar debaixo dos palmas e estou olhando o som. Mas pelo menos você tem o som, né? Não, troco nada. Vamos, eu deixo um terrenozinho para você. Eu troco naquela bicicleta que eu estou encostado ali que está com o meu furado. Pega, 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 pega. Pega, pega. Rapaz, esse homem bebeu lá no meu bar e carregou a minha caixa. É seu. Que vergonha. Como é que você faz uma coisa dessa? Ei, carregou não. Essa caixa. Carregou não. Você carregou. Pedi para baixo. Carregou ou não carregou, irmão? Eu pedi emprestado. Não, eu pedi emprestado. Rapaz, saiu lá de casa, bebeu o que só, botou a caixa nos quartos e saiu enquanto eu fui preparar uma galinha. Mas eu pedi emprestado. Você pediu, irmão? Pedi, Juarez. Pediu emprestado. Pediu nada de emprestado e outra coisa. Juarez saiu e ia pegar a minha caixa. Pra que, Juarez? Ele ia trocar na bicicleta. Ele ia trocar na bicicleta. Ele ia trocar na bicicleta. Esse homem não tem nada na vida. Tem uma conta lá em casa desde o ano passado. Nunca flertou. Mas, rapaz, Juarez. E ele bate nos peitos e diz que não derra ninguém mais, rapaz. Meu Deus, esses homens queiram prestar. E o que é? Queiram prestar, viu? No meu bar você não vai mais não. Vai, vai se embora daqui, pode ir. Não, não vou embora não. Eu fico aqui a hora que eu quiser. Está correndo com a mulher daqui de casa, homem? Que é a casa dele. Você está correndo com a mulher daqui de casa? A casa dele. Essa mulher aí, homem. Pode cobrar o dinheiro a ele que eu vou fazer. O meu barco. O meu barco é você. O meu barco é você. Que bebê não foi você? Rapaz. Muito bonito. Pode entrar. Pode ir buscar ele lá dentro. Leve ele. Bota ele para levar a prática no seu barco. Quando ele terminar de pagar a conta você manda ele de volta.